Bom dia gente, meu forte sarabá a todos vocês, espero que todos vocês estejam bem, tá? São exatamente 9h20 da manhã, hoje é dia 29 de maio, eu sou o pai Rafael Cigano, zelador de Umbanda e Kimbanda e hoje eu vou trazer um vídeo aí que eu lutei pra não fazer esse tipo de vídeo, mas as coisas vão aparecendo, né? É, enfim, é muito chato a gente ver esses casos de tolerância religiosa, entendeu? E principalmente tolerância racial, tá? Tem uma mãe de santo famosa aí na internet, que é mãe Ara de Oxum Eu já fiz um vídeo no TikTok já rebatendo ela, não rebatendo, mas dando a minha opinião quando ela disse que quando o filho de santo recebe santo, quando o filho de santo confirmado na casa, em Ogã, aí ele recebe santo, quer dizer que ele não foi feito certo pelo pai de santo, ou seja, ela falou mal do pai de santo, né? Mas eu acho que o erro não tá na gente, o erro tá em quem faz, né? Mas enfim, cada um dá a sua opinião, né? Só quem sabe é quem passa E eu acho muito errado um Ayala Orixá, ou um pai de santo, ou uma mãe de santo, qualquer pessoa que tem casa aberta, falar de outro zelador sabendo o que pode acontecer na casa dele Jogar pro alto sem saber o que pode cair na cabeça, né? Mas o vídeo não é sobre isso, tá? O vídeo é pra falar sobre essa situação que aconteceu com ela, né? De que uma mulher não quis fazer a unha dela no salão Não sei se foi por causa que ela é da macumba, da corimba, do canoblé Quando eu falo macumba é um termo em geral, tá? Ai, peraí, tá focando no volante E eu não sei se é por causa de que ela é da macumba, que não quiseram atender ela Ou não sei se é porque ela é negra, né? E nós sabemos que o Brasil ainda tem muito racismo Ainda tem muito, muito, muito Mas não é pra falar sobre isso Eu vi vários vídeos falando dessa parada dela Eu vi ela pegando lá o canoblé dela lá E levando pra dentro da casa Do shopping, no caso Pra fazer o toque dela lá Foi um método de protestar? Foi Mas nós sabemos que hoje em dia tudo gera em torno de like E em torno gera em torno de visualização, visibilidade Eu sei que várias pessoas podem me criticar pela minha palavra que eu vou dizer hoje Mas eu, como sacerdote Umbanda Iniciado no canoblé Eu tenho 11 anos de santo, iniciado no canoblé Eu tenho 1.007 anos pago Eu sou um ebome no canoblé E entre outras obrigações aí que eu já fiz Eu acho que ela forçou a barra demais Tem gente que pode dizer que eu tô sendo ruim Ou que eu tô com inveja dela Ou blá 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 e etc Que você não pode dizer opinião diferente Que as pessoas já acham que você tá com inveja Que você quer subir em cima Não quer subir em cima de ninguém Até porque eu não cresci em cima de ninguém na internet Mas eu acho que ela forçou muita barra Muito Entendeu? Ela poderia ter combatido a intolerância de qualquer outra forma Só que muitos estão vendo só um lado da moeda Só o lado em que ela vai lá Em que ela dança Em que ela pega o canoblé Em que ela toca Legal Legal fazer isso É bom que vai dar mais visibilidade à nossa religião Isso é muito importante Só que atos não são legais Tá? Eu vou mostrar alguns vídeos aqui Que eu salvei Eu estou fazendo esse vídeo agora 9.23 Porque eu vi esse vídeo agora Tá? Primeiro vídeo é esse aqui Dela dançando Olha o ato que ela tá fazendo Ela tá jogando alguma coisa Lá no salão Né? Aí ela ri Ó Ela ri Ela se diverte Ela ri Ó Que lindo Né? O vídeo é grande Mas ela dança pra Obalu aí Tá? Que é o orixá A gente sabe muito bem o que esse orixá representa Né? Jogando lá Lá no salão Vou perguntar pra vocês Pra que fazer isso? Já não basta as pessoas que surgem o nome da pombagira Do Exu Dizendo que o Exu e o pombagira É o capeta Que se mexer comigo Eu jogo minha pombagira em cima de você Essas pessoas tem mania de fazer isso? Já não basta? Agora pegar um orixá Que as pessoas que vêm de fora Tem uma visão muito errada Sobre o orixá O molu O balu aí Porque as igrejas evangélicas Pregam coisas terríveis Sobre esse orixá E ela ainda vai lá Dança pra o molu Dança pra o balu aí Né? Ainda joga Alguma coisa Faz o ato de jogar Jogar o quê? Mas vocês podem pensar O que vocês quiserem, né? Só que aí tem um outro vídeo Que outra pessoa gravou Porque muita gente estava gravando Ela só soltou na rede social dela O que ela queria Veja esse outro vídeo Escuta o que ela vai dizer Ouviram o que ela falou? Que toda a doença Esteja no salão Que não atenderam ela Que toda a bruxaria Esteja no salão Que não atenderam ela Vocês entenderam O porquê que ela fez aquela dança? Vamos voltar de novo? Vou voltar aqui, voltar aqui Toda a doença Esteja no salão master Que toda a doença Que toda a bruxaria Eu não iria falar Aí eu vou perguntar pra vocês Se ela estava protestando Os direitos dela Qual foi o momento Que ela perdeu a razão? No momento que ela invadia Um espaço público E fez um próprio candomblé? Mas o que que Oxum Que é o orixá da casa dela Que é o orixá dela Tem a ver Com o que aconteceu com ela? Ah, porque os ancestrais E blá 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 Show Entendo perfeitamente Mas shopping é lugar De fazer candomblé? Shopping é lugar De fazer macumba? Tocar sua gira? Da mesma forma que nós Umbandistas Protestamos sim Contra Uber Que bota músicas evangélicas Forçando a gente A engolir isso Do mesmo jeito É que a gente pede Pra que lojas De roupa Entre várias outras lojas Não botem Suas músicas evangélicas Porque a gente não é obrigado A gente não é dessa religião Por que que O evangélico pode botar Suas músicas evangélicas Em todo lugar Que todo mundo compra? Seja loja de comida Seja um restaurante Seja loja de roupa Seja em qualquer lugar Que vários lugares que eu já fui Tem música evangélica E por que que Se nós macumbeiros Botar uma música de Pombagira Uma música de Exu Um toque de Ubaluaê Um toque de Oxalá Ou qualquer coisa da Macumba Ninguém vai lá comprar E a gente vai lá E tem é obrigado a fechar Eu vou deixar essa reflexão a vocês Isso é uma coisa certa De se desejar para os outros Um Aya Lorixá Que estava ali Lutando pelos seus direitos É certo desejar para os outros Toda a doença Lembrando que antes Ela estava lá dançando Para o Ubaluaê Jogando O que que o Ubaluaê tem? O Molu O Ubaluaê Na visão do povo é o que? O Orixá das doenças O Orixá da cura O Orixá das chagas Né? Então por que O Orixá da varíola Que todo lugar tem escrito isso Por que que ela joga? Ela está jogando praga Ela está jogando as doenças Na dança do Ubaluaê Ela está jogando A cólera Do Orixá Ubaluaê Sobre as pessoas Que não quiseram atender ela Cuidado É feio As pessoas podem até processar ela Como Ameaça Ameaça Ameaçou As pessoas Né? Não estou definindo A galera do salão Mas o que ela fez Com o Minha Loura Ela não me representa Ela não representa Muita gente que eu conheço E sei de várias pessoas também Que tem canal no YouTube Que não são representados Por ela Foi bonito O que ela fez De lá Protestar Foi bonito Porque Diga não A intolerância racial Diga não A intolerância Religiosa Diga não A intolerância Também Da sua Definição sexual Mas esse tipo de coisa Não é legal Entendeu mãe? Aí nesse vídeo Continua Não é nada não Mas isso aqui É um desserviço Para a nossa religião Isso daqui É cuspir na cara Dos meus ancestrais Dos seus ancestrais Que lutaram muito Séculos e séculos E sofreram Para que a nossa religião Não seja associada A imagem do demônio A imagem de algo Negativo Isso Um influenciador Da Bahia Quem disse Eu não sei o nome dele Mas eu sei que Ele é um influenciador Que já vi vários vídeos Sobre ele Deixo aí Para vocês poderem falar Qual o pensamento De vocês Sobre isso Eu fiquei calado Até agora Até ver essa parada Mas isso aqui Só associa Mais ainda A imagem dos orixás Ao demônio Dá para imaginar O demônio Principalmente do baloaê Ao demônio Igual os pastores Sempre pregaram Pecou minha filha Pecou Pecou feio Pecou rude Saravá